Outro dia eu tava assistindo o Manhattan Connection e o Diogo Mainardi falou uma coisa muito interessante, né? Por que que Lewandowski saiu do Supremo Tribunal Federal pra assumir o Ministério da Justiça de Lula? Ora, muito simples, porque dentro do Supremo Tribunal Federal ele sempre foi o Ministro da Justiça de Lula. Ele sempre advogou pelos interesses de Lula e do PT. E veja só, em casos como Mensalão ou como Petrolão, você vê que mesmo ministros nomeados pelo PT, nomeados pelo Lula, nomeados pela Dilma, quando o PT tava derrubado, quando o PT tava no seu pior momento com gente sendo presa, com gente sendo caçada, você vê que alguns ministros tiveram até uma postura coerente e assim, olha, não interessa que foi o PT aqui que me indicou, eu vou conduzir o processo como ele deve ser conduzido, como na minha avaliação foi a época do Mensalão, o caso do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa foi muito atacado pelo PT, com ataques racistas inclusive, eles se orgulhavam, né? Olha, nomeamos o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal desde a Nova República e tal. E aí, logo depois que começou todo o Mensalão e que o Joaquim deu sinais de independência e conduziu o processo como o processo de fato deveria ter sido conduzido, aí ele começou a sofrer ataques baixos, aí ele começou a sofrer manifestações e por aí vai contra o PT. Você vê que outros ministros também, o Fachin, quando a Lava Jato estava no auge, o Luiz Fux, quando a Lava Jato estava no seu auge, davam decisões, né? O Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, todos eles davam decisões, em sua maioria, favoráveis à primeira instância, à décima terceira vara de Curitiba, à segunda instância também, ao TRF, TRF-4, salvo engano. Então, você vê que você tem ali, vou colocar três tipos de ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelo PT. Um tipo é aquele que, quando o bicho está pegando para cima do PT, ele não quer saber do PT e vota contra o PT mesmo, e depois, mesmo quando o PT se reergue e vem cobrar satisfações, aquele ministro não quer saber e continua dando voto contra o PT. Outro tipo de ministro é aquele que, quando o PT está na Pindaíba, ele vai lá, ele massacra o PT, ele põe lá, bota na garganta, mas depois que o PT se reergue, aí ele quer ter boas relações, aí ele quer voltar a ser amigo do PT e volta das decisões favoráveis ao PT. E tem aquele ministro que não tem tempo ruim, tá? O PT está mal, o PT está bem, o cara está com o PT e está votando com o PT. Esse é o pior tipo, né? Mesmo é aquele que sempre beneficia o Partido dos Trabalhadores, independentemente da ocasião, ou seja, é aquele militante mais fiel à causa do projeto de poder petista, e é o caso do ministro Lewandowski. E eu vou levantar aqui um compilado, até porque eu não tenho a menor dúvida de que a gente ainda vai ver muitos embates, e eu, muito provavelmente, vai haver ocasião. Ele está assumindo a segurança pública. A segurança pública é o principal calcanhar de Aquiles do governo Lula, é a área que os próprios petistas nos bastidores, claro, porque publicamente eles não admitem erro nenhum, eles não admitem falha nenhuma, é o governo perfeito, é o governo do amor, é o governo da democracia, quem discorda é fascista, precisa ir pro paredão. Mas mesmo nos bastidores, a área está indo tão ruim, mas tão ruim, né, que os próprios petistas, os próprios deputados de esquerda da base do PT, admitem que está indo mal. E o Lewandowski vai assumir essa puxa. Não tenho a menor dúvida de que a situação não vai melhorar, se bobear, pode até piorar a situação da segurança pública sob a gestão do Lewandowski, que mesmo quando não envolvia o PT nas questões envolvendo criminosos de maneira geral no Supremo Tribunal Federal, o voto dele tendia a ser mais em favor do réu, em favor do acusado, em favor até do condenado, do que da sociedade, do que do interesse público, né. Então, nós sem dúvida nenhuma, muito provavelmente, teremos embates com ele na Câmara dos Deputados, porque agora que ele não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar de ter muita influência no Supremo, e por isso foi indicado ministro da Justiça, ele não é mais intocável. Nós podemos convocar o Lewandowski agora pra prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados, e aí ele tem que ir pras comissões pra prestar os esclarecimentos. Então, eu tô fazendo esse vídeo porque, tendo em vista os embates que nós teremos, os debates que nós teremos envolvendo o Lewandowski, é importante que a gente saiba, que a gente tenha na memória, no histórico, e eu tô fazendo esse vídeo pra até eu mesmo me lembrar, no histórico de decisões fundamentais do Lewandowski pra beneficiar o PT no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, gente? Então, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, você compartilhar esse vídeo, lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, vai ser o maior projeto, a maior guerra que a gente vai viver em 2024, já um prelúdio, né, das eleições e do embate de 2026, que vai ser definidor pra história do nosso país, pro rumo do nosso país. Eu peço a sua ajuda, então, se você quiser colaborar, levar o projeto Muda São Paulo pro seu bairro, é só clicar aí no link que vai aparecer na descrição. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre as decisões do ministro Lewandowski. Ele foi nomeado em 2006 e, no Mensalão, já a primeira grande bucha que o PT enfrentou, logo que assumiu o mandato, ele votou pra absorver José Genuíno e José Dirceu, né, quando a maior parte da corte divergiu, é o que eu disse, né, nesse momento, a maior parte do Supremo era formada, daqueles que tinham sido nomeados pelo PT, era formado por pessoas que ou não ligam se o PT tá bem ou se o PT tá mal, botou a toga. E que vestido é esse? Toga! Já não oferece lealdade nenhuma ao PT, ou aquele que só é leal quando o PT tá bem, quando o PT tá indo mal, quando o PT parece que vai afundar, aí ele vai lá e vota contra o PT. Então, a suma desses dois setores do Supremo fez com que José Genuíno e José Dirceu fossem punidos, fossem pra cadeia, fossem condenados. Apesar da manobra da maior parte do Supremo, condenou dois chefões do PT, que é o Genuíno e o Dirceu, mas liberaram o homem mais poderoso, o cabeça do esquema, que foi justamente o Lula, né, com a tese de que ele não sabia de nada, de que não havia prova suficiente pra condenar o Lula, mas que tinha prova suficiente pra condenar o braço direito, o braço esquerdo dele, o lindinho, né, o pé direito, o pé esquerdo, né, a cabeça do Lula, tinha pra todo o corpo inteiro, só a alma que não foi condenada. Anulação das provas contra o Lula no acordo de leniência do Odebrecht, ou seja, o acordo de leniência é o quê? A empresa, ela admite que roubou, admite que assaltou, admite que cometeu crimes, admite que formou cartel, que lavou dinheiro, que pagou propina, né? Então, a empresa admite que cometeu os crimes, fornece provas de que ela própria cometeu crimes e contra políticos envolvidos no esquema, e aí topa pagar uma multa menor do que seria a condenação final dela, caso ela não tivesse feito esse acordo. Aí, o que que acontece? O sujeito vai lá e diz, não, tudo bem, você tá admitindo que você fez o crime, você apresentou as provas, tem essas provas, incriminam um político, mas, não, eu vou anular isso aqui, não tá valendo mais. Você admitiu, mas eu não vou aceitar essa sua admissão e essas provas daquilo que você admitiu. Não, a gente tá aqui. O crime tá aqui. A pessoa que cometeu, tá dizendo que cometeu. Concedeu as provas de quem cometeu aquele crime, mostrou quem cometeu o crime aqui com aquela pessoa e topou pagar uma multa, não quero a multa, pode ficar com o seu dinheiro, não quero as provas, não tem crime. Esquece. Essa é a decisão do Lewandowski. Acesso a conversas da Vaza Jato pra defesa do Lula, o que é outra aberração, a gente sabe bem, e no direito penal, você tem uma muito forte figura da prova ilícita, daquela prova imprestável, da prova que não pode ser utilizada porque é fruto de crime, porque é fruto de um, se não de crime, de um procedimento ilícito, né, irregular, ou é derivada, é subproduto de algo que foi obtido de maneira ilícito, ainda que não tenha sido obtido de maneira ilícita diretamente, né, a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada, né, a árvore é toda, é aquela prova ilícita que deu origem a todos os outros frutos, a todas as outras provas que vieram daquela prova inicial, ou todos aqueles procedimentos, a busca e apreensão que teve como principal justificativa aquela prova ilícita, tudo que foi obtido na busca e apreensão como prova é ilícito também. Muito bem, é o caso da Vaza Jato. Ainda que houvesse algo nas conversas que inocentasse o Lula, o que não é o caso, mas ainda que houvesse algo que inocentasse o Lula, você não pode obter, utilizar no processo penal algo, provas, ou supostas provas que foram obtidas de maneira ilegal. Aí, no caso, haja vista aí o hackeamento, tal qual o hackeamento que foi feito aí. Então, se eu invado o celular de uma pessoa e aí obtenho provas de que aquela pessoa, sei lá, matou alguém, vamos supor, vamos colocar um caso aqui em que a prova de fato prova que aquela pessoa matou alguém e que você teve o hackeamento. Você pode usar aquela prova contra aquela pessoa? Não pode. Não, prova imprestável. Justamente por quê? Pra você impedir que haja abuso por parte do judiciário e abuso por parte do Ministério Público, abuso por parte de investigadores que façam uma devassa ilegal na sua vida tentando pescar alguma ilegalidade quando eles não tinham nenhum fundamento, nenhuma substância em primeiro lugar pra buscar aquela prova na sua casa. É uma coisa que, aliás, o ministro Alexandre de Moraes tem feito muito e que tem sido muito criticado no direito penal que é o chamado Fishing Expedition. O que é o Fishing Expedition? É pescaria. Então, eu... vamos supor, tem um processo lá sobre falsificação de cartão de vacina. Aí eu mando fazer uma busca e apreensão na casa de uma pessoa por causa daquele processo pra encontrar provas, né, sobre aquela suposta, sobre aquele suposto de falsificação de cartão de vacina. Ah, mas, puta, encontrei outra prova aqui, coincidentemente, que envolve essa pessoa num outro processo sobre fake news. Ou seja, você utilizou um caso que não tinha absolutamente nada a ver com aquela prova que, de fato, você queria obter, mas você usou como um isca. Você lançou a vara pra buscar uma prova que, na realidade, nos autos, você escreve que você quer buscar prova sobre crime A, mas na sua cabeça, na sua intenção, no seu íntimo, você sabe que você quer prova sobre crime B, mas você não tem fundamento legal, você não tem materialidade, você não tem indícios suficientes que fundamentem uma busca e apreensão pra você buscar prova de crime B. Então, você usa o crime A pra pegar prova sobre o crime B, o que também é uma maneira ilícita de se obter provas, mas que tem sido validada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só que eu fiz todo esse arco, espero que não tenha sido muito chato, muito maçante, mas pra falar sobre a ilegalidade dessa decisão de você obter o resultado das provas ilícitas, supostas provas, e mais claramente ilícitas, das conversas da Abasajato. Direito famoso, isso eu tava lá, se eu presenciei, era militante, não era deputado ainda, mas estava na galeria da Câmara dos Deputados, estava na galeria do Senado. Os direitos políticos da Dilma, na votação do impeachment, é absolutamente ilegal você caçar um presidente da república e não caçar os seus direitos políticos, não existe, a Constituição é muito clara, você perde o cargo no impeachment, você é condenado, você é um criminoso, não tem crime de responsabilidade, você é condenado a perder o seu cargo e a perder os seus direitos políticos. Inventaram lá, não só o Lewandowski, o culpado não é só o Lewandowski não, o Lewandowski foi o cara que matou no peito e falou, vou fazer esse fatiamento ilegal, mas os senadores concordaram, se os senadores não tivessem concordado, eles votavam, porque você fatiou em duas votações, uma votação para caçar o mandato da Dilma, a outra votação para caçar os direitos políticos dela, o que do ponto de vista jurídico, primeiro, por aquilo que está escrito na lei, na Constituição, é muito claro que uma coisa não pode ser separada da outra, esse é o primeiro ponto, mas o segundo ponto é vamos fazer um exercício jurídico aqui, vamos supor, fatiou em duas votações, em uma votação é a caçação, certo? Não caçou, ela permanece presente na república, só que aí na outra votação, você tirou os seus direitos políticos, ué, como é que alguém sem direito político ocupa o cargo mais alto da república que é de presidente da república? Óbvio que isso não pode acontecer, é uma incongruência, agora, se acontecem duas votações, politicamente, todos os resultados são possíveis, é possível que o resultado seja não e não, não quero caçar, não quero tirar direito político, é possível que seja sim e sim, quero caçar, quero tirar direito político, é possível que seja sim e não, quero caçar, mas não quero tirar os direitos políticos e essa foi a decisão, e é possível que seja não e sim, não quero caçar, mas quero tirar os direitos políticos, o que seria uma aberração jurídica, daí a impossibilidade de você fatiar a votação em primeiro lugar. Suspensão, a última que ele deu, o presente, o governo colocou que até alguns deputados que se dizem de direita e que se dizem de oposição votaram a favor da chamada emenda mercadante, que é a emenda que foi usada para nomear o mercadante, para nomear o Jean Paul Prats, para nomear o NVR, para nomear políticos do Partido dos Trabalhadores, porque a lei das estatais proíbe quem disputou a eleição, quem participou de organização de eleição, de ocupar a cargo, justamente para você não ficar colocando um monte de perdedor de eleição do partido encostado em empresa estatal, sem ter nenhuma qualificação para aquilo e ter um conflito de interesses direto em relação àquilo. Então, a emenda foi feita, a lei das estatais pensou nisso, a emenda mercadante foi feita para suprimir esse trecho da lei das estatais. Aprovaram isso na Câmara dos Deputados, eu votei contra, chegou no Senado, o Pacheco falou não, vamos votar, ele sentou em cima e não votou. O que aconteceu? O PT foi para o tapetão, foram recorrer para o Supremo Tribunal Federal para pedir a declaração de inconstitucionalidade desse trecho da lei. Toda a lei já tinha sido julgada pelo Supremo, toda a lei já estava pacífico, já tinha durado anos, passado por governos e tinha sido seguida, tinha sido cumprida e não tinha sua constitucionalidade colocada em xeque. Ainda assim, o Lewandowski deu uma liminar, uma decisão monocrática, uma canetada, ele mesmo decidiu sem o respaldo dos seus colegas do Supremo, foi lá e suspendeu esse trecho da lei e agora a gente está aí com todo o governo tomado por políticos desqualificados, sem a necessária e exigida e correta exigência da lei das estatais, que é ter experiência acadêmica, ou experiência no setor privado, ou experiência no setor público e não ter conflitos de interesse a não ser um político que disputou a eleição ou que participou de organização de eleição depois ocupando o cargo na estatal do governo que venceu a eleição em que você trabalhou. Enfim, meus amigos, é sempre bom a gente lembrar e pontuar. Deixa esse vídeo bem guardadinho porque em várias ocasiões envolvendo o Lewandowski sem dúvida nenhuma isso vai ser útil para a nossa discussão e para o nosso debate. Beleza? Um abraço. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar